O que me liga à música? Música é o ar que eu respiro. Música é o alimento que como. Pode-me faltar tudo menos a música. Agora que eu venço nisso, se calhar primeiro o ar e a comida antes da música. Porque se eu não respirar e morrer à fome depois não posso ouvir música. Mas música é muito importante na minha vida. Todo o tipo de música. Não apenas a música boa. Há até alguma música má que eu gosto. Todo o tipo de música. Todo o tipo de música. A música faz-me dar ao pé, por exemplo. Torna-se super irritante até para mim. De repente ver que tenho um pé. Muitas vezes com música que não vale nada. A música vive dentro dos nossos corações. Música A música vive dentro dos nossos corações. Música